Na Arquidiocese de São Paulo, a paróquia Santo Antônio do Pari realizou a tradicional Festa do Padroeiro. A reportagem é de Diana Estanícia. Santo Antônio é um dos santos mais conhecidos. É possível conhecê-lo por suas duas perspectivas, a da igreja e a das devoções populares. Santo Antônio foi um franciscano, contemporâneo de São Francisco, foi um grande teólogo da igreja, tanto é que ele é aclamado, reconhecido pela igreja como doutor da igreja e foi um grande missionário franciscano. Tem o Santo Antônio popular, devoção popular, né? Ele é o santo casamenteiro, ele é o santo da caridade, né? E por isso a gente tem a questão do pão dos pobres de Santo Antônio. Então temos essas duas perspectivas que coexistem dentro desse universo franciscano e sobretudo das celebrações de Santo Antônio. Durante este dia de Santo Antônio, mais de 60 mil devotos passam pela paróquia Santo Antônio do Pari. A fila para a bênção do pão dura o dia inteiro. Aqui a nossa festa já está... é uma festa que já virou tradição em São Paulo, né? Nós temos os devotos de Santo Antônio, da cidade toda, acorrem para cá no dia de Santo Antônio. Nós estamos na centésima, décima festa. A gente percebe que as pessoas vêm com essa devoção, com o desejo de participar, de rezar, de pedir a intercessão de Santo Antônio, né? Nascemos aqui no Pari e a gente frequentava a igreja desde pequenininha, então eu sou extremamente devota de Santo Antônio. E ele me deu um milagre maravilhoso. Quando minha filha nasceu, ela ficou doente e ele curou ela. Nós somos devotas mesmo, estamos aqui representando a nossa família toda. Em 2002, eu tive um problema na coluna e fiquei dois meses sem andar. Aí eu fiz essa promessa para Santo Antônio, para se eu conseguisse, eu ia ficar trabalhando até a hora que eu conseguisse aguentar, né? Porque é tão difícil, mas graças a Deus eu consegui. Agora eu faço parte do bolo. Eu... já faz 30 anos. Santo Antônio é casamenteiro, então quem comeu o bolo de Santo Antônio, casa. Diana Stanícia, para a Rede Vida de Televisão.